Eu acho que sou um pouco rebelde, acho que tinha que ter um pouquinho mais de paciência, contato é deve às vezes, né? Uma figura realmente única dentro da história do futebol brasileiro e da comunicação. Um sujeito muito difícil de se permanecer indiferente. Com o Neto é assim, ou é amado ou é odiado. Um cara que desde sempre foi muito polêmico, irreverente, autêntico, apaixonado pelo Corinthians e que dentro das quatro linhas foi um baita de um jogador, diga-se de passagem. Um dos maiores cobradores de faltas da história, capaz de fazer coisas inacreditáveis e dono de um talento, queira ou não, indiscutível. Hoje, portanto, a história é dele, craque Neto. José Ferreira Neto nasceu no dia 9 de setembro de 1966, em Santo Antônio de Posse, interior do estado de São Paulo. E foi no União Possense que a relação do pequeno José Ferreira e a bola começou. Na sua infância, para ajudar a família, que dispunha de poucos recursos financeiros, o Neto foi vendedor de cachorro-quente e servente de pedreiro. Mas o seu sonho mesmo era ser jogador de futebol. E ele teve muito apoio dos seus pais para isso, que caminhavam com o Neto 10 quilômetros para voltar para casa depois dos treinos de a pé. A Bonte Preta foi o primeiro grande clube da sua vida. Porém, por não oferecer um alojamento para o ainda moleque Neto, seu pai decidiu que ele não continuaria jogando no clube. Foi então que o Guarani entrou na sua vida. Com 14 anos, ele entrou na equipe e fez pouco tempo de base, pois logo pulou direto para o profissional. Isso aconteceu em 1983, quando o Neto tinha apenas 17 anos. E de 83 até 86, ele teve a sua primeira passagem pelo clube bugrino. Uma campanha notável que ele conseguiu com seu time fazer nesse período foi no ano de 1985, quando no Campeonato Paulista, o Guarani conseguiu chegar até a semifinal. O time do Neto foi eliminado pelo São Paulo, ao perder de 4x1 no placar agregado. Além disso, o Bugri conseguiu chegar na final do Grande Campeonato Brasileiro de 1986. Mas aí o São Paulo acabou sendo o carrasco mais uma vez, e ganhou nos pênaltis do Guarani por 4x3, após uma disputa emocionante. Ainda em 86, o promissor Neto foi emprestado ao Bangu, que tinha bom time na época e havia acabado de ser vice-campeão brasileiro. A gente tem que ter um pouquinho de personalidade, isso que eu acho que eu tenho bastante. Às vezes o pessoal, a empresa de Campinas, isso que eu sou mascarado, às vezes a gente fica até um pouco chateado a respeito de eu ser esteiro do time. É que o nosso time está em uma fase muito boa. No segundo semestre de 86, portanto, foi jogado no Bangu, do Rio de Janeiro. O Neto, canhoto e habilidoso, logo foi visto por alguns como um novo Maradona. Ele ficou no Bangu até o final do ano, quando conseguiu um contrato ainda melhor. Foi jogar no São Paulo. Então, no Bangu, foram 16 partidas e um gol marcado. A chance de jogar num clube de muita visibilidade chegou para o Neto. E apesar de ainda muito jovem, ele teve uma passagem não tão boa quanto poderia pelo clube. Isso porque ele sofreu um acidente de carro, o que acabou afastando-o dos gramados, fazendo com que ele perdesse muitas partidas e chance de mostrar seu futebol. Em contrapartida, conseguiu conquistar o campeonato paulista daquele ano com a camisa do Tricolor. Os menudos do Morumbi, como ficou conhecida aquela geração de grandes jogadores, venceram o Corinthians na decisão por 2x1 no placar agregado. Eu agradeço ao Silinho, porque ele colocou o Paulo Martins para segurar muito mais o jogo. Eu tenho muito mais marcação que eu. E ele me colocou no lugar de Divaldo, faltando um minuto e meio, para ser campeão desde campo. E para mim, a mais felicidade possível é ser campeão pelo São Paulo, já que no contato acabou hoje. Esse foi o único troféu do ano e o único troféu do Neto defendendo o São Paulo. No clube, somou 30 partidas, 4 gols marcados e esse título conquistado. Após deixar o São Paulo, retornou ao time do Guarani. E lá se destacou de vez e jogou muita, mas muita bola. Ajudou seu clube a ser vice-campeão paulista daquele ano de 88. Na decisão, perdeu do Corinthians. Mas o Neto marcou um gol antológico de bicicleta, que ganhou até a capa da revista Placar como gol de mestre. E logo fez ele entrar no radar dos grandes clubes brasileiros. E claro, da seleção. Sendo assim, ele recebeu a sua primeira convocação para a seleção principal. Seu primeiro jogo foi um amistoso contra a Bélgica, no qual o Brasil venceu por 2x1 e o Neto esteve em campo durante 76 minutos. Além disso, ele jogou na seleção olímpica. Disputou as Olimpíadas de Seul e foi um dos destaques daquele time que perseguia o ouro olímpico. Na decisão, porém, o Brasil acabou perdendo de 2x1 para a União Soviética e teve de se contentar com a medalha de prata. Após o destaque no Guarani, o Palmeiras contratou o jogador para o ano de 1989. No Verdão, entretanto, o Neto não conseguiu ter o mesmo desempenho. Teve problemas com o treinador Emerson Leão e não ficou muito tempo no clube, sendo negociado, aliás, com o maior rival, o Corinthians. No Palmeiras, disputou 25 jogos e balançou as redes 3 vezes. No Corinthians, já conseguiu jogar muito melhor. E em pouco tempo de clube, já mostrou seu potencial e que poderia render ótimos frutos nos anos seguintes. O Timão caiu nas quartas de final da Copa do Brasil e foi apenas o 12º colocado no Campeonato Brasileiro. Já no ano de 1990, o Corinthians conseguiu uma das maiores e mais emblemáticas conquistas de toda a história do clube. Venceu o grande Campeonato Brasileiro pela primeira vez na sua história gloriosa. E o grande responsável pelo feito foi ninguém mais, ninguém menos que o craque Neto. Ele marcou dois gols na vitória por 2x1 contra o Atlético Mineiro nas quartas de final e marcou também contra o Bahia na fase de semifinal, além, é claro, de várias atuações de gala. Na decisão, o Alvinegro bateu o São Paulo duas vezes para sagrar-se, então, campeão nacional. O Neto fechou esse grande ano com 51 jogos e 20 gols marcados. Apesar dessa fase espetacular e inquestionável, sendo o melhor jogador em atividade no país, não foi convocado por Sebastião Lazzarone para disputar o Mundial de 90, uma grande polêmica que até hoje mexe com o ex-jogador. É um absurdo o que fizeram com a gente na minha geração de 90. Absurdo, absurdo. Teve jogador que foi em 94 que eu jogava 200 vezes mais. Teve jogador que foi em 90 que eu jogava um milhão de vezes mais. Uma curiosidade interessante é que o Neto não só participou do jogo de despedida do rei Pelé em 1990, como também o substituiu, numa partida em que a seleção brasileira jogou contra o resto do mundo. Além disso, o Neto marcou um belo gol de falta, que não evitou a derrota da seleção por 2x1. Já no ano de 1991, o Corinthians disputou a Copa do Brasil, porém não passou das oitavas. Foi vice do paulista ao perder do ótimo São Paulo na final por 3x0. Mas não passou a temporada sem conquistas porque venceu a Supercopa do Brasil. Vitória em cima do Flamengo por 1x0, gol do Neto. Após uma falha do goleiro rival. No Brasileirão, o Meia recebeu a bola de prata como o melhor da competição. Em uma partida contra o Palmeiras, válida pelo Campeonato Paulista desse ano, o Neto cuspiu no rosto do juiz José Aparecido de Oliveira, que o expulsou de campo. O Neto foi suspenso por 4 meses do futebol como forma de punição. Depois disso, o jogador se arrependeu demais do seu ato e até se reencontrou com o juiz José Aparecido, que o perdoou. No ano, o corintiano foi a campo em 41 jogos e marcou 19 gols. Diante da ótima fase, no auge da carreira, o Neto foi o camisa 10 e capitão da seleção brasileira na disputa da Copa América de 1991. O jogador deixou o seu na estreia contra a Bolívia, vitória pelo placar de 2x1. E o Brasil até passou da primeira fase de grupos e no triangular final acabou perdendo da Argentina e não conseguiu aquele título continental. Já em 1992, o Corinthians não seguiu no mesmo ritmo de conquistas e acabou passando esse ano sem levantar nenhuma taça sequer. O clube caiu nas oitavas de final da Copa do Brasil e ficou na quinta colocação dentro do Campeonato Brasileiro. O Neto, por sua vez, mantinha um ótimo nível de atuações e números consideráveis para um jogador da sua posição. Um dos gols mais lindos da carreira do craque foi marcado justamente nesse ano. Ele acertou uma linda bicicleta numa partida contra o Guarani. Extravasou na comemoração, tirou a camisa e foi expulso de campo. Neto! Olha aí! Os caras estão me xingando. Você já viu o gol? É bonito, sei. Neto, sendo de você, eu já vi mais bonito. Mas o gol é o mais bonito da rodada dos últimos jogos. Bicicleta, pô. Quer dizer, na hora... O que é que você poderia dizer para a galera, pô, Neto? Nada, nada. Não fiz o gol, fiz o gol. O que é que você tirou a camisa? Não sei, na hora eu pensei nisso. Eu já tinha pensado nisso na volta, Neto? Não, não, de fazer o gol eu pensei nisso. Não, 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 nem penso. De fazer o gol e tirar a camisa, passei nisso. Ah, não, não. Porque eu já tinha perdido um gol antes, mas antes de perder o gol eu já vi que eu ia sair. Ah, você escutou o Peloto Falante. Eu escutei o Peloto Falante. Quer dizer, você sobe uma bola na frente do goleiro para você. Já sabemos se vai sair, automaticamente você já está morto. Eu já chutei boa forte, mas eu tenho certeza que eu ia fazer o gol. Ao todo, no ano, foram 51 jogos e 20 gols marcados. Em 1993, permaneceu no timão até a metade do ano. E no período em que esteve no clube, conseguiu chegar até a final do Paulistão. Porém, o alvinegro acabou sendo atropelado pelo rival Palmeiras e perdeu de 4 a 1 no placar agregado. Outro vice que o Corinthians teve nesse mesmo ano foi do Torneio Rio-São Paulo, em uma nova derrota para o Palmeiras. No segundo semestre, então, de 93, o Neto deixou o Corinthians para uma experiência internacional. Foi jogar no Milionários da Colômbia. 700 mil dólares foi quando os colombianos pagaram ao Corinthians para ter o futebol do Neto num contrato de um ano. A intenção do jogador era usar essa transferência como trampolim para, quem sabe, jogar no futebol europeu e jogar mais na seleção brasileira. Só que isso não aconteceu e ele deixou o Milionários com apenas 10 partidas e 3 gols marcados. E foi também nesse ano de 93 que o Neto fez a sua última aparição com a camisa da seleção brasileira. Passado seu auge, depois da Copa América, ele só voltou a ser convocado uma vez. Foi um amistoso contra a Polônia que ele jogou muito bem e terminou empatado em 2 a 2. Sendo assim, vestindo amarelinha, o Neto disputou 16 jogos, fez 5 gols e não chegou a ganhar títulos. O retorno ao Brasil aconteceu no time do Atlético Mineiro, em 1994. Com 28 anos, o jogador não conseguiu brilhar no galo da mesma maneira que no Corinthians. E com o seu novo clube, não passou das quartas de final da Copa do Brasil e do Brasileiro. Nesse ano, inclusive, o Atlético Mineiro fez várias contratações de peso num time que ficou conhecido como Selegalo. E no estadual, o clube foi vice. No segundo semestre desse ano, ele assinou com o Santos. Portanto, no galo, foram 18 jogos e 2 gols marcados. Atuando pelo Santos, o Neto se tornava um dos poucos jogadores a defender as cores dos 4 grandes do estado. Além, claro, do tradicionalíssimo Guarani. O alvinegro praiano não conseguiu ganhar taças nesse curto período de tempo em que o Neto esteve lá. Ele totalizou 18 partidas e marcou 3 vezes. Depois disso, no ano de 1995, o novo clube do Neto foi o Matsubara do Paraná. Jogando a Série C do Campeonato Brasileiro e o estadual, o Campeonato Paranaense, no qual o time do Neto terminou na terceira colocação. Olha, 7 meses, cara. Aqui, com disposição, treina meio-dia, no sol, cara. Suor. O vagabundo desse aqui não dá um perco. De saco cheio, tamo nós aqui, né? De escutar a conversa moda do pessoal de Curitiba, que eles só falam merda. E fez uma boa campanha graças aos seus gols. Na equipe, ele totalizou 28 partidas e 10 gols marcados. Ainda nesse mesmo ano de 1995, voltou a defender as cores do Guarani. O clube fez campanha ruim no Brasileirão e passou longe de conseguir se classificar para a fase final. Sem as mesmas condições físicas das primeiras passagens, o Neto não conseguiu desempenhar o mesmo grande futebol no Bugri, onde é um dos maiores ídolos da história do clube. E aí, para o ano de 1996, uma nova troca de casa. Então, defendendo o Guarani, craque Neto disputou 199 jogos e marcou 52 gols. E em 1996, ele defendeu por pouco tempo a camisa do Arasatuba, que jogava a Série A1 do Campeonato Paulista. Lá, o Neto teve 5 jogos registrados e 2 gols marcados. No mesmo ano, fez o seu retorno ao Parque São Jorge, depois de ver anos de ouro, já muito mais experiente. E também ele não conseguiu ser muito útil para a equipe, que por sua vez, não ganhou títulos. Isso mudou em 1997, quando o Timão venceu o Grande Campeonato Paulista. No quadrangular final, o clube terminou a frente do São Paulo no saldo de gols para conquistar esse importantíssimo título estadual. O último da carreira do Neto, que deixou a equipe na sua segunda e última passagem aos 31 anos. E aí, no Corinthians, clube onde ele é um dos maiores nomes, craque Neto disputou 212 jogos, marcou 79 vezes e ganhou 3 títulos. Ainda no ano de 1997, teve uma breve passagem por outro clube. Dessa vez, foi o Ozan em Dayatuba, que não figurava na elite do futebol paulista. Lá, jogou 22 partidas e marcou 5 gols. No ano de 1998, defendeu as cores do Paulista de Jundiaí. Disputou a Série C do Campeonato Brasileiro e o clube não conseguiu acesso. Portanto, na equipe, o Neto jogou 11 partidas e marcou 6 vezes. O último clube da carreira de craque Neto foi o Deportivo Itália, da Venezuela. Lá, foram 5 jogos e um gol marcado. Atuando pelos clubes, ele disputou 571 jogos, fez 165 gols e ganhou 4 títulos. Após passar por Record e RedeTV, foi na Rede Bandeirantes que foi contratado em definitivo como comentarista em 1999. Até o momento, o Neto ainda trabalha na emissora. E durante todos esses anos, trabalhando em diversos programas diferentes, ele colecionou várias e várias polêmicas. Só da Renata, que eu vou várias vezes. Mas eu vou, mas tem muita gente lá, né? Porque eu nunca fui com ela sozinha. Com a sua mulher e seus dois filhos. Exatamente. Meu filho até te beijou a boca. É verdade, tem um ano, gente. Coisas que eu gostaria de ter feito. Não deu pra fazer, mas tudo certo. Tem um negócio aqui. Pode discordar. Que isso? A praia do céu. Discorda, é. Discorda. Então o senhor coloca com o Palmeiras e você vai ganhar tudo. Não é isso que eu tô vendo. Você desprezou o Palmeiras. Você desprezou o Guarani. Não, senhor. Não, senhor. Não, senhor. Não põe a palavra na minha boca. Não, senhor. 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 Então a empresa que faz o jato, que você tá com lombriga? O cara tá com lombriga. Ah, então e o Fagner? Que eu sempre falei aqui, o melhor lateral direito do Brasil, o Fagner. Ô, Fagner. O cantor, né? Porque você, você é o mascarado do caramba, né? Você tá uma perna danada. Não dá entrevista mais pra ninguém. Eu não quero faltar o respeito com você, cara. Sinceramente. Mas o que é a Aston Villa, velho? Perto do Palmeiras. Perto do Santos. Perto do Cori. Perto do Flamengo. É um time pequeno. Atualmente, ainda na Band, o Neto é apresentador do programa Os Donos da Bola, da Band São Paulo. Onde divide espaço com ex-jogadores como Veloso e Souza, por exemplo. E também, ele tem a sua própria rádio, a Rádio Crack Neto. Se autodenominar crack não é pra qualquer um. Esse monstro sagrado de Santo Antônio de posse conquistou o coração das torcidas do Bugri e do Corinthians. Virou o xodó da fiel. Como jogador, jogou muita bola. Nos agraciou com momentos e lances memoráveis. Como comunicador, se tornou um dos mais populares e assistidos do país. Esse foi e continua sendo, então, o grande Crack Neto. E a você que assistiu até aqui, eu só tenho a te agradecer. Pedir que você compartilhe o canal com seus amigos. Que semana que vem tem mais. Então, até a próxima e falou. E que Deus abençoe só as pessoas boas. E quem não for boa aí, que vá pro capeta. Que... E que Deus abençoe só as pessoas boas.